Facebook consegue gerar audiência, atrair ouvintes para o Spotify? É possível? Eu já posso te adiantar que sim, é possível e eu vou te mostrar com detalhes aqui nesse vídeo. Fica ligado, fica comigo. Bom, mas antes eu queria pedir para você que não é inscrito do canal, se inscreve porque toda semana tem conteúdo sobre marketing, music business, gestão de carreira, conteúdo relevante, não é discussão blá 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 sobre nada e lugar nenhum. É algo que vai realmente acrescentar a sua carreira. Se inscreve no canal, ativa o sino para você estar recebendo toda semana vídeos como esse aqui, beleza? Eu estou trabalhando junto a uma super talentosa cantora, Renata, no lançamento do seu single Eu Só Existo No Fundo do Mar. Dá uma olhada, vou deixar a Renata falar, eu pedi para ela gravar um vídeo, né? Dá uma olhada na repercussão que esse lançamento está gerando. Um lançamento que foi feito no Facebook com foco em audiência, em ouvintes do Spotify. Fala aí, Renata. Eu estou aqui para compartilhar com o pessoal do palco digital que eu acabo de lançar o single Eu Só Existo No Fundo do Mar. Ele está com uma campanha bem bacana no Facebook, segmentada para o Spotify mesmo, uma mini campanha também no Instagram. No Instagram, no Insta está como Eu Só Existo No Fundo do Mar e no Facebook, como meu nome artístico, Renata Svoboda. E a gente está muito surpreso com o feedback. A gente está indo aí para os 6 mil plays, ouvintes. A galera está começando a seguir. E é muito interessante ver o bate e volta, né? Como o Face segmentado para o Spotify é muito bacana. E quem entra no Spotify para outros meios acaba indo para o Face também. Então a gente está muito surpreso, eu e Vinícius. E em breve vem mais um single. Mas por enquanto, Eu Só Existo No Fundo do Mar. Obrigada. Um beijo de Floripa. Bem legal, né? Vamos lá, então. Eu vou te falar sobre um recurso que é muito simples. que está fazendo uma diferença brutal na hora de criar essa ação de Facebook com foco em Spotify. Com foco em ouvintes no Spotify. Bom, como você viu, a gente está lançando o single da Renata através de um Lyric Video. Então é um Lyric Video, uma música muito bacana que está dentro de um projeto audiovisual que mostra as letras. Por que a escolha pelo Facebook e não pelo YouTube, por exemplo? Eu não sei se você sabe, mas existe uma integração entre o Facebook e o Spotify. Você já percebeu? Se você é ouvinte do Spotify, você já deve ter se cadastrado, inclusive, no Spotify dessa forma. Ou já deve ter visto, né? Existe, ao invés de você se cadastrar com nome, e-mail, senha, existe a autenticação pelo Facebook. Quando você faz essa autenticação, você tem acesso diretamente ali ao programa, você tem acesso à plataforma. Parece ser muito simples, né? Tem muita plataforma que faz isso, mas o que você talvez não saiba é que essa autenticação é uma integração com a plataforma que gera para o Facebook dados. Gera informação que pode ser usada na hora de segmentar uma campanha. Não apenas isso, né? Você já deve ter visto que é possível integrar também a audição de músicas pelo Facebook, pelo Instagram também, que é uma plataforma do Facebook. Então existe, literalmente, isso é muito fácil de ver, né? Existe uma integração quase que nativa de Facebook e Spotify, né? Do Spotify, mais precisamente, com o Facebook. Sabendo disso, foi criada uma campanha para o Facebook com foco em mostrar esse Lyric Video, esse trabalho para a audiência da Renata e para uma base que ainda não tinha sido alcançada pela Renata. E é importante dizer aqui também o seguinte, com a ação a gente queria, e quer ainda, porque a campanha está bem no comecinho, ainda tem muita água para rolar, chegar a um público maior, trazer uma audiência maior para a Renata, construir uma base maior. E esse single é a estreia da Renata no Spotify, ela ainda não tinha distribuído nada no streaming. Então a gente queria já chegar, entre aspas, chegando, né? Já mostrar para que veio atrair os ouvintes, não apenas para o envolvimento ali no Facebook, mas levar essas pessoas para o Spotify. Então a gente criou uma campanha. A campanha foi criada, e eu não sei se você que trabalha com o Facebook, ou já anunciou no Facebook, você sabe que existe a área de você inserir o público, né? Então insere ali qual público para quem você quer mostrar essa campanha. E abaixo, eu vou te mostrar agora na tela, abaixo da tela de público, você tem essa tela aqui, ó. Você tem a tela de limitação, você pode limitar o seu público, né? Está escrito aqui, ó. E deve corresponder também a pelo menos um dos critérios aqui. E aqui eu limitei para o interesse de Spotify, ou seja, as pessoas que, de alguma forma, já se conectaram com o Spotify, já interagiram com a plataforma utilizando o Facebook, né? Quando eu fiz isso, eu disse para o Facebook o seguinte, olha, o público que eu segmentei acima, que você não está vendo aqui, né? Mas o público que eu já segmentei acima, eu quero que você mostre esse vídeo, mas esse público, ele precisa também estar no Spotify, ele precisa usar o Spotify. Não é qualquer pessoa, né? Não é apenas quem eu disse que a Renata precisa aparecer. Não, essa pessoa, ela está no Spotify, então essa pessoa você mostra, para essa pessoa você mostra. Não está, então não mostra. Ou seja, eu limitei o público. E quando você limita o público, você cruza os dados, né? Você cruza informações e obriga o Facebook a ser mais assertivo. Não é só, por exemplo, entregar o som da sua banda para pessoas que gostam de rock, mas pode ser entregar o som da sua banda para quem gosta de rock e obrigatoriamente vai a pubs, vai a bares, vai a restaurante. Entendeu a jogada? Entendeu a diferença? Muito simples. Mas pouca gente sabe desse recurso. E óbvio, a gente usou isso, mas também foi determinante conhecer o público da Renata, né? É gerar um público em cima da audiência que a gente já sabe muito bem que vai responder bem a campanha, né? Então, se você não conhece o seu público que eu estou te falando aqui, esquece. Você precisa conhecer o seu público, é muito importante. E a gente fez isso baseado na base de fãs, né? Baseado na base da Renata. Muito bacana, né? Então, assim, o resultado está bem legal e está passando aí dos 5 mil, está chegando aos 6 mil ouvintes. A Renata vai lançar o segundo single agora, enfim. Está se criando aí uma base bem interessante e eu acho que é muito importante falar isso, né? Ela está começando bem, né? Ela não tinha ainda a presença no streaming, mas agora as métricas de Spotify dela vão jogar muito a favor dela. Porque o algoritmo de Spotify, ele vai, a partir de então, não tenha dúvida, vai entregar ela para muito mais gente. Já está tendo métricas para isso, né? Então, o orgânico dela no Spotify vai corresponder, vai ser muito interessante ver o resultado disso. Gente, conheçam o trabalho da Renata Zvobadada. Aqui embaixo do vídeo tem o link para você ouvir a música no Spotify. Eu vou deixar também o link para você ver o lyric video dela. Muito bacana o trabalho. Indico você a conhecer, beleza? Então é isso, gente. Muito simples, né? Use sem moderação, mas conhecendo o seu público. É muito importante, tá? Se você não conhece o seu público, não sabe quem é a sua audiência, você vai torrar dinheiro, tá ok? Bom, é isso. Eu fico por aqui então. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.